Pois bem, estava eu navegando aleatoriamente nas redes sociais, me via propaganda de candidato a toda hora, e apareceu um candidato que era um número de microprocessador de 8 nítulos. Aí eu resolvi procurar quantos candidatos que são microprocessadores estão concorrendo nessas eleições. Aí deu o seguinte. Bom, não existe partido 68, então infelizmente a Motorola está de fora. Não temos candidatos de 16 nem de 32 bits. Também não existe partido 75 nem 85, então aqueles processadores de 8 bits da Commodore também estão de fora. Existe o partido 65, que é o PC do B, e eles paparam uma mosca terrível. Eles podiam ter um candidato 6502. Imagina, a perda só não foi total porque existe um candidato 6510, que é o chip do Commodore 64, ali no Rio Grande do Sul. Mas é só isso. É uma grande oportunidade perdida. Outro que perdeu uma grande oportunidade foi a Rede, que é 18. E eles podiam ter um candidato cosmático, podiam ter um candidato 1802. Um candidato que é resistente à radiação e pode ir por espaço. Imagina! Uma grande papada de mosca. Por outro lado, existe um partido 80, que é um partido nanico. Eles perderam a chance de ter um candidato de 16 bits. Não tem nenhum candidato 8086 nem 8088 em nenhum lugar do Brasil, mas tem um bom número de 8080, que é legal. Temos um 8080 no Distrito Federal, temos um 8080 no Ceará e temos um 8080 na Paraíba também. Maneiro. Então, temos representatividade da Intel e da Most Technologies. E nós também temos candidatos de 4 bits. O primeiro microprocessador da Intel. Temos vários exemplares de Intel 4004. Temos... Opa! Não! Não! Cadê? Ah, aqui. Temos no Amapá. Temos na Paraíba. Temos em Goiás. Temos no Acre. E temos no Rio de Janeiro. Sim, a atriz. Ela é candidata. Candidata pela Intel. Bom, então é isso aí. A representatividade eleitoral no Brasil é esmagadoramente da Intel como um solitário exemplar da Most Technologies. Infelizmente, precisávamos de mais diversidade retracomputacional nessas eleições. Se eu tiver esquecido de algum microprocessador nessa história, sinta-se à vontade para adicionar nos comentários, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.